O Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, conhecido como Sistema Nacional LGBT, foi lançado em junho pelo governo federal. O objetivo da política é combater a violência homofóbica em todo o Brasil. Somente no ano passado foram registradas mais de 3 mil denúncias. Em Santa Catarina, casos de violência também foram registrados. Santa Catarina teve o ano passado cerca de 143 denúncias, mas existe um dado também que nos preocupa, porque essas denúncias não são estimuladas, elas são espontâneas e nem todo mundo denuncia. Santa Catarina hoje é um estado que teve um avanço na área da justiça, porque o BO inclui lá você denunciar a motivação da violação ser por orientação sexual. No entanto, existe uma prática muito ruim das nossas delegacias, os nossos atendentes, de desestimular a pessoa a fazer essa denúncia. Um dos pontos preconizados pelo Sistema Nacional é a criação de conselhos estaduais, que teriam a finalidade de promover, elaborar, monitorar e avaliar políticas públicas que contemplem a população LGBT. Um projeto de lei criando o conselho em Santa Catarina tramita na Assembleia. O governo formou um grupo para discutir esse conselho, inclusive com ferramentas do que nós já experimentamos no âmbito federal. O projeto chegou aqui de uma forma diferente do que foi construído nesse grupo, que o próprio governo constituiu e agora a gente vai fazer ajustes para que de fato o conselho tenha representatividade social.